Um bom malandro Fez um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém Não te enfrente pelo medo Talvez alguém Nem se assuste com você Olha um bom malandro Fez um bom malandro Seja um bom malandro Um, dois, um, ladrão Ligeiro O bom malandro Sobe o morro No desespero Outra vez Vai vendo o que a justiça fez Cabe a nós um devoto E você Covarde profano Jogou o sorriso do menor No outdoor americano Mesmo assim O bom malandro Segue como pode Em casa No bote Com glock Ou sem glock O bom malandro Não leva sacode Ninguém deve julgar Um meliante É o culpado São milhões de culpados Sistema Mostra sim Mas passa tudo A TV a cabo Fechando os olhos Do pobre Favelado Seu tapete Pode ser puxado Eu Um bom malandro Tô ligado Que espinho de aço Não é família Dentro do barraco Eles te veem De cima do terraço De longe Eu posso ver O bom malandro Não quer ver O seu fracasso Sangue bom Que não some no tempo Meu tio Carlinho Acompanhei José Me lembrei Por tudo que eu sei Hey Nego boy Onde estão vocês? É Um bom malandro Manda um salve Outra vez Um bom malandro Respeita a vida Como for Um bom malandro Respeita a vida Pelo amor Olha um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém Talvez alguém Não te enfrente Pelo menos Talvez alguém Nem se assuste Com você Olha um bom malandro Seja um bom malandro Seja um bom malandro Hoje me lembrei do bom malandro que as drogas e o sistema levou também Considerei não me espelhei Sei o que sei porque não viajei Simplesmente não tirei ninguém Até o mestre do soul Presenciei o fim Boas conquistas É o que sempre desejei pra mim Quem quiser que vai correr atrás O bom malandro um dia disse assim Subiu com a lata na cabeça Você nem diz que irmão Televisão que não é sua Deixa quieto o ladrão Compromissão que é isso Faça chuva Faça sol Eu permaneço nisso Planaltina Minha quebrada O bom malandro Assiste isso Deixa quieto Cuspe no prato O que comeu Pelo que eu sei não é certo O bom malandro Nunca faz Correria errada Pra ele não pega nada O punho treme Nada muda Vista a bermuda Não se assusta Viver na papuda Me escuta É melhor ficar na rua Com os olhos vermelhos Cai de joelhos Pede adeus Uma proteção Sei lá Se recusou a traficar Como pode ver a mãe chorar A moleca tá passando fome Eis a lei do homem O bom malandro Só sofre Nunca morre Permanece sempre nobre Um bom malandro Respeita a vila como for Um bom malandro Respeita a vida pelo amor Olha um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém Talvez alguém Não te enfrente pelo medo Talvez alguém Nem se assuste com você Olha um bom malandro Talvez um bom malandro Ceja um bom malandro Ceja um bom malandro Ceja um bom malandro E-a-cola 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 Tchau, tchau.